TPM Air! Série nova no canal! Eu tava com muita saudade de fazer bolo pra vocês e aí a gente teve uma ideia de fazer uma série de bolos festivos pra presentear, ou seja, são mini bolos pequenininhos festivos pra uma festa de aniversário infantil, pra um casamento, 15 anos, aí a gente vai inventando ao longo dessa série, mas o importante é que são mini bolos muito fáceis de fazer e pra presentear quem a gente ama. Então pra começar super bem, vamos fazer um bolo pra festinha de criança. Então vai ser um bolo de brigadeiro muito fácil. Então esse nosso mini bolo festivo infantil que a gente vai fazer hoje é extremamente fácil. Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer, por isso que a gente tá fazendo de uma forma muito tranquila, um pão de lózinho com brigadeiro bem tradicional e depois confeitado com confete. Tem coisa mais criança que isso, que delícia! Então a gente começa pelo nosso pão de ló fácil de fazer. Então a gente começa batendo um pouquinho os ovos na batedeira, espumou, coloca o açúcar e deixa ficar bem, bem, bem espumoso, tipo cheio de bolinhas. Espumou bem, agora a gente coloca de uma vez o chocolate em pó. Se precisar, pode raspar a batedeira pra ficar bem homogêneo. E depois a gente vai alternar entre a farinha e a água. Ju, posso colocar leite? Pode. O importante é que a gente colocar algum líquido. E uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês é que eu gosto sempre de trabalhar com gramas. Eu acho que a confeitaria a gente precisa ser preciso. Porém, como é uma série que eu quero que chegue pra várias pessoas e que várias pessoas tenham oportunidade de fazer, eu tô colocando tudo em xícaras pra ficar bem caseiro mesmo. Pra você não ter, desculpa, pra não fazer esse bolo. E como eu disse que eu quero chegar em várias pessoas, aproveita então e compartilha esse vídeo com todo mundo da sua família. No WhatsApp, Facebook, SMS, SMS. As pessoas usam, será ainda SMS? Já já você vai falar MSN. MSN. Isso aqui é... Tinha da mãe, né? Coisa de mãe isso. Enfim, o que a gente tá fazendo com muito carinho, e eu quero que chegue pra maior quantidade de pessoas possíveis. Agora coloca o fermento, mexe mais um pouquinho e coloque em uma forma untada com manteiga e chocolate em pó. E agora forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 20 a 25 minutos, porque é um bolo menor. Agora a gente parte do brigadeiro. Melhor parte da receita, melhor parte na hora de comer. Enfim, é tão maravilhoso. Mas dessa vez eu vou fazer o brigadeiro tradicional da casa de vó, casa de mãe, bem festinha de criança, que vai simplesmente leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Geralmente eu faço com chocolate em barra, um pouquinho de creme de avelã, e dessa vez vai ser super tradicional e super acessível. Pra fazer esse brigadeiro, então, a gente só tem que colocar tudo dentro de uma panela e mexer super bem até o ponto de brigadeiro. Tem algumas dicas pro seu brigadeiro não falhar de jeito nenhum, como mexer em fogo baixo ou médio. Ele não pode estar muito alto, senão ele pode queimar. E aí uma outra dica legal é que depois de pronto, a gente desliga a panela e continua mexendo pra ele ficar bem brilhante. Chegou no ponto do brigadeiro, agora a gente vai colocar esse brigadeiro para esfriar. Então coloca ou em um prato ou em um bowl e leva pra geladeira até ficar bem frio. E nesse tempo que a gente fez o brigadeiro, já deu tempo do seu bolo assar no forno. Tira ele, espera esfriar, traz pra mesa que agora a gente vai cortar em pedaços iguais. Aqui eu tô usando um cortador redondo, dá pra perceber que é um bolo bem pequenininho pra presentear a uma pessoa mesmo. Se você não tiver cortador, pode usar com copo, só é importante você dar a volta com a faca, ou seja, cortando super bem, pra depois ficar perfeito o seu corte. E aí depois então que eu cortei em círculos iguais, eu vou cortar ao meio e eu vou usar três partes das que eu cortei aqui. Vão ser três camadas maravilhosas. Então agora a gente vai montar no próprio prato que a gente for servir. É sempre importante colocar um pouquinho do brigadeiro ou qualquer outro recheio no próprio prato pro seu bolo não ficar sambando e ficar perfeitinho na hora que a gente for montar. Então a ordem que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Um disco de bolo, vai molhar bem, brigadeiro, e vai fazer isso até o último disco de bolo. Agora fecha e leva pro freezer por mais ou menos uma horinha. Como eu disse durante este programa inteiro, esse é um bolo pequenininho pra gente presentear uma pessoa mesmo. Não dá pra comer, eu acho que duas, três, quatro pessoas vai depender muito da sua fome. Eu quero saber, se você tivesse esse bolo nas mãos, você entregaria pra quem? Pro seu filho, sobrinho, lembrando que é um bolo infantil, mas qualquer um pode comer, né gente? Eu daria pro Rafinha tipo com sete anos, assim. Fechinha de sete anos do Rafinha. De sete anos, pô, de três já tá bom. Não, de três já tá bom, mas sete ele vai entender melhor e vai valorizar mais o bolo da mãe dele. O trabalho. Então comenta aqui embaixo, não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo. Tem muita coisa legal agora e também vindo por aí, inclusive meu filho que está na minha barriga. Saiu do freezer, agora é só espatular com brigadeiro, colocar confete por fora, e aí vocês decoram do jeito que vocês quiserem. Aqui eu coloquei mais brigadeiro por cima e velhinhas pra cantar parabéns pra quem a gente ama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho